Música 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 Esse tempo de correr atrás Já passou Nesse coraçãozinho aqui E tanto se lascar cada um Oh minha mãe de nós Tem a nova buçomar Adoro o sorvete, adoro a sua vida E se prepara mais o sorvete E se prepara vai, 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 vai E se prepara vai Quando vem essa buquinha vai E se prepara mais o sorvete E se prepara vai E se prepara vai Quando vem essa buquinha Toda buquinha Música Música Põe essa buquinha no meu lado Pode me enrolar a minha mão E depois que eu me vencer Música Música Amém. 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 Amém.